Gatinha no salão, preste muita atenção Desse cara no seu lado pode ser um taradão Que no meio da jutação pode lhe passar a mão E precisa ser vaiado por esse refrão Ele é tarado, embriagado Ele é tarado, descontrolado Ele é tarado, é arretado Ele é tarado Mas não tem jeito não É na praça ou na esquina Onde passa uma gatinha Ele ataca sem perdão Convida a mocinha Pra dar uma voltinha E dobrando a esquina ele A polícia há muito tempo Tava atrás desse tarado Atacando uma mocinha Ele foi logo fragado Se sentindo humilhado Veio gritando no salão Para chamar a atenção da multidão Ele é tarado, embriagado Ele é tarado, descontrolado Ele é tarado, é arretado Ele é tarado É eu, é eu, é eu Gatilha no salão, preste muita atenção Esse cara no seu lado pode ser um taradão Que no meio da multidão pode lhe passar a mão Em princesa e baiado, bolete é o frão Ele é tarado, embriagado Ele é tarado, descontrolado Ele é tarado, é arretado Ele é tarado É eu, é eu, é eu Ele é tarado, embriagado Ele é tarado, descontrolado Ele é tarado, embriagado Ele é tarado, descontrolado Ele é tarado, embriagado Ele é tarado, descontrolado Ele é tarado, é arretado Ele é tarado Ele é tarado, embriagado Ele é tarado, embriagado Obrigado.